Senhor, Senhor, aqui estou ajoelhado Porque é grande meu pecado Eu vim pedir-te perdão Senhor, Senhor, trago na alma um tormento Desrespeitei teus mandamentos Perdoe a minha ingratidão Abantonei aquela que eu tanto amei Eu reconheço o que pequei Tenha piedade de mim Senhor, Senhor, a ela dá em conformação E para mim dá-me o perdão Não nos deixes sofrer assim Música Abantonei aquela que eu tanto amei Eu reconheço o que pequei Tenha piedade de mim Senhor, Senhor, a ela dá em conformação E para mim dá-me o perdão Não nos deixes sofrer assim Música 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 Música